Qual a diferença entre jardim e jardim de inverno? Eu sou Renata Duarte e bem-vindo ao Saúde, Beleza e muito mais Vida Pra Você! Música Se você tem interesse em arrumar um cantinho da casa pra cultivar o próprio jardim, provavelmente já vem pesquisando sobre esse assunto e já tem um tempo, né? E entre as possibilidades sobre como ter um jardim em casa, surgiram as variações de projeto. Existem jardins internos, também chamados de jardim de inverno, e existem os jardins tradicionais externos. Mas qual a diferença entre eles? Bom, os jardins de inverno são projetos de paisagimos feitos dentro de casa. Um determinado cantinho ou ambiente da sua casa é escolhido aí pra abrigar algumas plantas. Isso pode ser feito no terraço, na sala de jantar, na sala ou em espaços embaixo da escada, nas paredes do corredor ou em onde houver mais possibilidade. Os jardins de inverno, eles podem ser desenhados com pedriscos e elementos complementares, como troncos de árvores ou fontes de água, ou podem ser cultivados em estilos mais contemporâneos e criativos, como nos jardins verticais ou jardins suspensos. O mais importante é contar com um bom profissional que indicará aí o melhor projeto de paisagismo possível, conforme o seu lar. Os jardins externos são aqueles mais tradicionais cultivados em áreas externas, como o quintal, o pátio ou o terraço. São projetos muito interessantes, inclusive para valorizar a fachada da casa ou o seu entorno, reforçando aí a sensação de acolhimento e aconchego no lar. Mas o avêncio fica incumbido aí um bom profissional de paisagismo ou um arquiteto à missão de projetar a melhor solução para a sua casa. Espero muito que você tenha tirado a sua dúvida aí. Participe do Saúde e Beleza e muito mais vida para você nas redes sociais. Alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.